Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é vídeo infantil. Eu vou fazer o upload na segunda-feira, no caso que é amanhã, hoje é domingo. Enfim, eu separei um tema bem legal, que algumas mães às vezes perguntam pra mim como é que foi, que é ciúmes entre irmãos. Esse tema eu vi que muitas mães colocam, falam a sua opinião no YouTube e tal, vi várias mães comentando, e não só no YouTube, como nos outros, no Facebook e tal. E daí eu resolvi abrir como que foi, porque eu vi que eu e meu marido, a gente lidou com isso de uma forma bem diferente de todo mundo. Então, eu queria explicar mais ou menos pra vocês como que a gente lidou com isso. Um carro de sol acabou de passar na minha rua. Enfim, o que aconteceu foi o seguinte, eu tenho, no caso, três filhos, né? Os dois primeiros são super juntinhos um do outro, foi um ano e meio de diferença. Então, assim, entre o primeiro e o segundo, não teve muito isso, até porque o primeiro era muito novinho quando o segundo nasceu. E a gente, na verdade, nunca notou nenhum ciuminho um do outro naquela época, quando eram pequenininhos ainda. Foi uma coisa sempre muito natural, porque por ele ser pequenininho, eu acho, já era meio que natural ele agregar o outro irmão como, né? Então, nunca teve, na verdade, né? E até o meu primeiro também, ele sempre foi bem independente. Os dois são bem independentezinhos, assim. E sempre foram muito unidos também, brincavam muito quando eram muito pequenininhos, sabe? Muitas vezes, por exemplo, eu e meu marido, a gente continuou, quando a gente morava em Buenos Aires, eles tinham, acho que um tinha um ano, o outro tinha dois e pouco, dois anos e pouco. E eles eram muito unidos. Muitas vezes, por exemplo, a gente dormia, né, continuava dormindo, enfim, era de manhã, e o mais velho ia pro chiqueirinho, porque o mais novo dormia no chiqueirinho. Ele entrava no chiqueirinho e ficavam brincando ali dentro dos chiqueirinhos, dois juntos, até eu e o meu marido acordar. Então, sempre foram muito unidinhos, assim, sabe? Nas brincadeiras. É óbvio que tinha uma briga ou outra, mas a gente nunca viu nenhum tipo de ciúmes, um com o outro. Então, isso foi super natural. Já a terceira, né, deu um espaço maior, né? O terceiro filho que eu tenho, que agora veio uma menina, deu um espaço maior. Quando ela nasceu, o primeiro já tinha oito e o segundo tinha sete. Não, seis. O segundo tinha seis. Então, deu um espaço maior. Sobre os ciúmes foi o seguinte, nunca a gente deu espaço pra isso, pra vocês terem... Nunca passou, na verdade. Foi o seguinte, o terceiro foi muito bem planejado, a menina foi muito bem planejada. A gente já queria tentar uma terceira vez pra vir uma menininha, né, que a gente tinha dois meninos. E a gente participou eles desde o começo. A gente falava, ah, vamos pedir pro Papai do Céu mais um bebê, será que vem menina? Então, era uma coisa que a gente conversava muito desde a época do planejamento, que eu nem tava grávida ainda. Então, sempre foi um assunto que foi muito conversado e eles participavam muito, eles se empolgavam. Ai, vamos, vai ter um bebê e eu vou poder mostrar pros meus amigos que eu tenho uma irmãzinha ou um irmãozinho. Ai, como que funciona? Mas será que a gente pode pedir pro Papai do Céu que venha um menino, uma menina? E eu falava, não, o Papai do Céu... Então, sempre foi uma... muita conversa. Quando eu engravidei, foi motivo de muita alegria. Eles... justamente porque a gente preparou muito bem eles. Então, acho que é muito importante. A primeira dica que eu quero dar é justamente isso. É muito importante a preparação deles da cabecinha. E daí eu vejo muita gente achando normal que a criança não queira ter irmão. Ah, não, eu não quero ter irmão. Ah, não, ela não quer... ela não quer dividir os brinquedos. Gente, você fomentar... Tudo bem que a criança possa ter esse sentimento de não querer dividir as suas coisas. Mas pai e mãe fomentar isso... Porque pai e mãe não quer o filho fomentar esse tipo de sentimento no filho. Não, não queira, porque daí você vai ter que dividir os seus brinquedos. Tipo... Não, né, gente? Não fomente esse tipo de sentimento ruim, assim. Que é um sentimento ruim. Essa coisa de posse não é meu e eu não vou dividir. Tipo, se você não quer filho, tipo, só fale, né? Pra quem não queira convencer com base numa coisa assim. Enfim, é que eu já vi pais falando... Não, filha, não queira, porque daí você vai ter que dividir os seus brinquedos. Mas, enfim... Isso, na verdade, nunca nem foi cogitado na nossa família, assim. Até porque acho que eles estão bem acostumados a dividir brinquedos um com o outro, né? Mas nunca teve disso. Sempre foi uma alegria. A gente sempre... Na verdade, criança, ela é muito dirigível. Você dirige muito a tendência. Então, se ela tem tendência ao egoísmo ou não sei o que... Você consegue dirigir. E a gente dirigia sempre muito eles. Então, a gente dirigiu eles pra que a entrada de uma terceira criança fosse uma alegria. E a gente conseguiu fazer isso. Porque é uma criança. Uma criança, o que você for falando, o que você for incutindo, ele vai... Né? Ele tem um aberto. Porque ele tem você como modelo. Então, ele vai... Não, se a mãe tá falando que é legal. Se o pai tá falando que é legal. Tem um irmãozinho. E daí você fala tudo. Olha, meu irmãozinho, você vai poder fazer isso. Você vai poder fazer aquilo. Você vai... Né? Tem um bebezinho que você vai se divertir. Então, assim, sempre foi muito divertido tudo isso. Quando eu engravidei, eles ficaram muito felizes. Já queriam saber se era menina ou menina já na primeira semana de gravidez. Então, foi muito legal. Quando descobriram, eles iam nas ecos, participavam. A gente fez eles participarem de tudo. Eles iam na eco. Tanto que na eco que a gente descobriu que era menina, foi um griteiro no meio do negócio. Foi até engraçado. E tava tudo em silêncio, né? É, menina! Tipo, foi muito divertido. Eles gostaram muito. Eles participaram. Então, nunca a gente abriu espaço pra nenhum... Porque o que a gente acha sobre os ciúmes, mais especificadamente, eu e meu marido, isso é o que a gente acha. A nossa opinião. As mães podem ter outra. A nossa opinião é o seguinte. Os ciúmes em criança, né, gente? Eu não tô falando em outro estágio. Os ciúmes nada mais é que uma insegurança que a criança tem com relação ao sentimento que o pai e a mãe tem por ela. E é nosso dever mostrar segurança. É dever do pai e da mãe dar certeza pra criança que ela é amada por eles. Então, assim, se a criança tá sentindo ciúmes, quer dizer que ela não é segura com relação ao que o pai e a mãe sentem por ela. E se ela não é segura, é culpa, é dever do pai e da mãe mostrar essa segurança. Não é dever dela. Ela não deveria saber que o pai e a mãe ama. Sabe? É o pai e a mãe que tem que sempre falar, sempre deixar muito claro, diariamente, três, quatro, cinco vezes por dia, deixar extremamente claro que ama. Até nas brigas aqui em casa, e a gente sempre fez muito isso, a gente fala que ama o dia inteiro. Até nas brigas, a gente briga com eles, porque a gente sabe que nas brigas é quando a criança duvida. Tipo, será que ela me ama? Será que ele me ama? Então, até nas brigas aqui em casa, a gente sempre fala, olha, não faça isso, eu te amo. Mas isso, entendeu? Sempre na briga, mesmo quando você tá brava, cria o hábito de falar, olha aqui, filho, eu te amo, mas por favor, né, não vá fazer... Tipo, continue falando, mas deixe claro que aquilo não tem nada a ver com o que você sente por ele. Pra ele nunca duvidar. Nem nas brigas. Então, assim, se você mantém uma segurança na criança, ela nunca vai duvidar disso, e ela não vai ter o porquê de ter ciúmes da entrada de uma terceira, uma quarta, uma quinta criança na família. Sabe, desde que ela não tenha dúvidas do teu amor por ela, do amor do pai, do amor da mãe por ela, o resto, entendeu? Não importa quantas crianças vêm. Então, a gente sempre... Então, a gente nunca deu margem à dúvida. Então, eles nunca... Uma coisa eu vou falar pra vocês, e eu tenho orgulho de falar, nunca nenhum dos meus filhos sentiu ciúmes um do outro. Nunca, nem o mais velho sentiu do meio, nem um dos dois sentiram da pequena agora. A gente sempre procura ver qual é a necessidade deles, pra nunca faltar. Óbvio que a pequena tem mais necessidades agora, ela é bebê. Mas a gente sempre, eu e meu marido, sempre verificamos a necessidade dos mais velhos, não esquecemos em momento nenhum a necessidade deles, porque a gente sabe que é importante manter eles bem. É óbvio que eles precisam muito menos de atenção do que a bebê. Mas o pouco da atenção que eles precisam, a gente procura manter pra que em nenhum momento haja dúvidas. E a gente tem feito isso desde o começo e tem, graças a Deus, com muito sucesso. Então, assim, a segunda dica que eu tenho pra vocês é nunca dar margem a nenhuma dúvida com relação ao amor que você sente por ele, que o pai sente por ele. Se você não der margem à dúvida, a ele duvidar desse amor, não tem o porquê de sentir ciúmes de ninguém. Então, até uma coisa engraçada que aconteceu, quando eu tava grávida ainda, eu tava pra ter a bebê, a professora, que agora é minha amiga, não é mais professora do meu mais velho, chegou pra ele e falou Nossa, Nicolas, será que... Ó, tão chegando, gente. Eu já conto essa história pra vocês, eu vou dar uma pausa no vídeo, que eu vou abrir pra eles entrarem, e eu já conto essa história pra vocês. Então, gente, a história é o seguinte, é... Essa minha amiga era professora do meu mais velho, e ela chegou pra ele e perguntou É... Você não vai ter ciúmes da nova bebê, da nova irmã? Aí ele olhou pra ela, assim, ele já tinha 8 anos. Aí ele olhou pra ela, assim, e falou Mas o que que é ciúmes? Aí disse que ela achou super engraçado, ele nem tem ideia do que que é ciúmes, daí ela riu e falou Não, não, nada, ele já mudou de assunto. Então, pra vocês terem uma ideia, eles nem sabiam o que era a palavra. Tipo, pra vocês verem... É tipo que isso realmente não nem passou pela cabeça deles. É... Outra dica, acho que já estamos aqui na quarta... Quarta dica ou terceira? Não sei, depois eu conto. Então, a outra dica é justamente essa. Vocês não precisam necessariamente falar com ele ou com o filho sobre o que é o ciúmes. Olha, por exemplo, tá grávida, aí tá com lá o filho. Olha, filho, não precisa sentir ciúmes, porque às vezes é uma coisa que você tá explicando e às vezes a criança nem cogitou isso, nem pensou sobre isso. E você começou a explicar, querendo, né, óbvio, cheio de boa intenção, explicar pra ele o que é, aí sim ele vai começar a cogitar, daí ele vai começar a pensar Nossa, pois é, nossa, mas esse sentimento que a mãe explicou, pô, será que não vai acontecer mesmo? Será que ela realmente não vai dar mais atenção? Então, aí sim, você acabou de plantar uma coisa que às vezes nem existia na cabeça da criança, ele nem tava com essa dúvida de que se você vai dar atenção mais ou menos, ele nem tava pensando nisso, e você querendo explicar, querendo se adiantar, acabou colocando isso na cabeça dele. Então, isso foi uma coisa que a gente nem fez, essa eu acho que é uma dica interessante. Nem queira fazer, ao invés de você falar sobre isso, falar sobre isso, fala sobre outras coisas, falam sobre, dá segurança. Então, a gente, eu e meu marido nem comentamos sobre esse sentimento, sobre a existência disso. A gente, ao invés disso, optou por só falar o quanto a gente ama, o quanto vai ser importante, o quanto é legal, o quanto... A gente só falou sobre as coisas positivas, a gente só usou esse tempo que qualquer outro usaria pra explicar os ciúmes e pra talvez colocar, sabe, pulga atrás da orelha da criança, esse tempo a gente usou primeiro pra retificar, retificar, ratificar, que a gente ama, né? Olha, a gente ama vocês, então esse tempo a gente usou pra dar segurança e usamos pra explicar como seria positivo, como seria maravilhoso. Então, a gente nem usou nenhum tempo, nunca, pra dar margem a explicar esse sentimento que possa ser que ele vai sentir, entende como? Então, a gente realmente cobriu, a gente fez uma parede e não entrou nem a dúvida de que será que vai me amar mais, será que não sei o que, não entrou nessa parede, porque a gente cobriu ele de uma segurança com relação ao que a gente sentia por eles e a gente só colocou dentro desse muro as coisas boas que a gente ia ter, como ia ser legal, tanto que eles amam a pequena, eles brincam com a pequena todo o tempo, chamam de minha bebê e são agarrados nela e em nenhum momento eles duvidam do que eu e meu marido sentimos por eles ou... nenhum momento passa pela cabeça deles a possibilidade de que talvez o nosso sentimento por cada um seja diferente. Nunca passa essa possibilidade. E eu acho isso muito legal, então essa é uma dica, é você nem cogitar essa possibilidade, nem colocar pra dentro da cabecinha dele uma coisa que talvez ele nem esteja pensando. e é isso gente, então assim, a gente não acha que ciúmes é uma coisa normal, a gente não lida com ciúmes como uma coisa normal, ciúmes entre irmãos e a gente nunca lidou e eles nunca tiveram, a gente sempre... só que essa é a nossa opinião né gente, é óbvio que tem outras pessoas que vão, ah não, é normal e tal, a gente nunca achou e a gente nunca lidou como se fosse uma coisa normal, é qualquer alertazinho que talvez um comenta, ah a mãe tá fazendo isso, mas isso pra eu tomar comigo, daí eu já... entendeu, já vem já a antena, já tututututu, alarme, sabe, e eu já, não, o que que é isso Nicolás, o que que você tá achando e tal? Já tento tirar completamente a ideia da cabeça que possa ser que eu esteja fazendo pra um mais que pro outro, sabe, isso não pode existir, então a antena tem que tá sempre ligada pra que qualquer às vezes perguntinha a você, opa, será que ele tá pensando isso? Já, entendeu, já cai, já é uma insegurancinha, sabe, que se você não dá bola vai aumentando e vai ficar ruim, e é ruim porque a criança sofre, entendeu, então não faz isso, tenta já detectar quando a criança vem uma duvidazinha, mãe, você não tá fazendo mais pra ele do que pra ele, quando vem isso você já tenta já pra que isso não cresça, porque se você deixar pra lá não é normal, e deixar pra lá, isso só vai aumentar e a criança sofre, isso não é legal, tá bom gente? É isso então, um beijo, obrigada por assistir e até o próximo, próximo capítulo, eu ia falar, até o próximo vídeo, tchau! E aí 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 Ara! Ara! Ara!